Vamos filmar Parte 2 é omelete Agora é a mistura dos ingredientes Explica lá o que é que estás a fazer Estão a meter um bocadinho de queijinho Estás a perceber? A gente também não tem muita coisa para pôr É omelete de queijo com... Como é que é o nome daquilo? Salsichas Filma os gajos Filma os gajos que estão a roubar a comida Estes gajos vêm para aqui roubam a comida toda Não temes lá mais nada para pôr aqui? Não meu não tenho mais nada A tua mãe ainda deu os ovos Deu? Deu quais ovos? Esses ovos fia que trouxe Segura lá aqui, filma lá aqui Filma lá aqui Para